Jesus Cristo Por entrar lá nos céus Se vencermos a mal Viveremos junto ao grande Deus Nesta terra tesouros não há Que nos possam aqui segurar Desejamos ir ao céu onde Cristo nos dará Um tesouro que nunca vai findar Confiemos em mãos Por entrar lá nos céus Se vencermos a mal Viveremos junto ao grande Deus Brevemente iremos entrar E reinar com os santos no céu Novo vindo de novo Juntos vamos retoar A Jesus que a salvação nos deu Por fi iremos irmãos Por entrar lá nos céus Se vencermos a mal Viveremos junto ao grande Deus Não sempre nos céus A Jesus que a salvação nos deu